Dessa noite, não esqueçam os trabalhos da semana, que nós possamos ter uma semana guardada por Deus. Maravilhoso. Os irmãos que se tiram o coração do ministério do Danilo de Fábio, como eu não falo, desde o primeiro agora, a primeira noite é umas 7 horas. Muito. Tá? Quando fizer isso, se perguntar, se você for o passado. Ok. Quero convidar o pastor Paulo Quim, que esteja orando, convidar os irmãos a nos colocarem em pé, para que o pastor Paulo Quim esteja orando, dando uma bênção ao pastor, e que nós estaremos encerrando o posto. Pai amado, como é bom ouvir o seu chamado, a sua voz de amor, a voz de mansidão, quando o Senhor nos chama, dizendo, Tu és meu. E agora, Pai, nesta noite, nós queremos entregar esta semana diante do Seu trono. Sim. Para que o Senhor faça de nós canal de bênção para aquelas pessoas que te conhecem, e também para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. pedimos para que o Senhor restaure as nossas saúdes. Pedimos também para que o Senhor seja presente em meio das nossas vidas. Ainda em meio dos atos que entristeçam o Seu coração. Pedimos para que o Senhor seja misericordioso e compassivo com cada um de nós. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando e guardando a Igreja Batista em Vila Natal. O amor imensurável do Deus, Pai, faça resplandecer o rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O consolo e a comunhão do Espírito Santo sobre Ti, levante o rosto e te dê paz, desde agora e para tudo sempre. Amém.